Ah, que eu vou cantar agora, que eu vou cantar agora Que eu adoro a poesia como a natureza adora Eu quero viver tranquilo como um adulto na roça Mora nenhuma palhaça, curti no cantado clima Quero adorar o estilo que o caponei adora Me banhar de hora em hora numa fonte d'água fria Adorar a poesia como a natureza adora Quero vim com as crianças fazer jardim pra dar rosa Contem pra manhã chuvosa, cultivo as minhas heranças Eu levo muita lembrança, mas tenho que ir embora Quero passear na flora da terra onde eu vivia Adorar a poesia como a natureza adora Quero morar na montanha, sorrir com a natureza Me banhar na correnteia que o passarinho se banha Admira a aranha pelo menos meia hora Vem o carão da aurora e amanhã o que traz o dia Adorar a poesia como a natureza adora Quero vir outra cidade, quero viver mais distante Quero ver a minha amante que eu tô com muita saudade Quero ter tranquilidade nos braços de quem me adora Amanhã eu vou embora, adeus minha moradia Adorar a poesia como a natureza adora Quero ver um rio de prata com uma água de brilhante E areia de diamante, chorrar ouro pra cascada Quero morar numa mata, arrume o silêncio mora Quero passar uma hora na casa da melodia Adorar a poesia como a natureza adora Quero ver outras chapadas, quero cantar, me cantei Cantar pra quem não passei, andar em outras estradas Amar embolada pelo menos meia hora Abra a boca e manda embora, verso, bicho, filosofia Adorar a poesia como a natureza adora Quero uma vida feliz, sem arranjar indigado Quero chegar sem pecado no pé de Santo Ruiz Quero morar num país que a felicidade imora Quero abraçar quem chora, reina, fazer alegria Adorar a poesia como a natureza adora Quero amar quem já amei, foi embora e não veio mais Vou dar atenção a meus pais e amanhã eu partirei Eu só vou porque não sei, tá longe de quem mais ora Já se aproximou, se a hora, vocês todas até um dia Adorar a poesia como a natureza adora Eu vou cantar agora, eu vou cantar agora Eu adoro a poesia como a natureza adora Eu vou cantar agora, eu vou cantar agora Eu vou cantar agora, eu vou cantar agora Obrigado.